E essa cê vai mandar em homenagem para o parceiro seu Cristiano Cruel levou A minha homenagem vai para o meu parceiro Danilo, que tá lá com Deus Hoje quando acordei me bateu uma saudade Lembrei do meu parceiro que fechava de verdade Da vontade de chorar, mas eu vou me segurar em seguida fora Pra que tu esteja em um bom lugar, muita falta deixou aqui Porque teve que partir, no começo da sua vida Sua história teve um fim Porque tem que ser assim, Deus eu pergunto pra ti Será que o Senhor precisava dele aí? Ó, ó vem assim, eu quero um dia poder te ver E apertar na sua mão, te dar um abraço irmão E matar essa saudade que tá aqui no coração Não sei se vai acontecer, mas minha fé eu vou manter E se isso for possível, eu só vou agradecer Muita falta deixou aqui Porque teve que partir, porque teve que partir No começo da sua vida, sua história teve um fim Porque tem que ser assim, Deus eu pergunto pra ti Será que o Senhor precisava dele aí? Como pude te perder, sei que eu posso dizer Tá sempre no coração, nunca vou te esquecer Então fiz essa canção, então fiz essa canção Pra você que era irmão Esse foi, ó Que partiu meu coração Que partiu meu coração, quero um dia poder te ver E apertar na sua mão, te dar um abraço irmão E matar essa saudade que tá aqui no coração Não sei se vai acontecer, mas minha fé eu vou manter E se isso for possível, eu só vou agradecer Eu só vou agradecer Danilo É nóis, tamo junto